A Prefeitura de Bauru, uma reportagem bastante importante. No começo do ano, saímos à caça, né? A gente só compra tramela depois que o ladrão arromba a porta. Uh! Pegou fogo na boatequisa e começamos a vistoriar casas noturnas. Morreu aquela turma toda. Aí a gente lembra que muitas não tem alvarás, né? Esses estabelecimentos estão trabalhando do jeito que dá. Aí deu aquilo do viaduto deslocar uma mesa dele na marginal em São Paulo. Vai cair ponte para todo lado. É moda, né? Vamos ver, vamos ver como é que estão nossas pontes. Houve uma primeira vistoria em fevereiro. Ficou quieto até agora. Nessa terça-feira, engenheiros de capacete branco, com carinhosa na mão, foram também verificar esses viadutos que têm meio centenário, boa parte deles aqui na cidade de Bauru. Pontes e viadutos antigos, que ao longo desse tempo todo, quase nenhuma manutenção preventiva foi feita. Vamos ver. De longe, o viaduto JK, que liga o centro de Bauru, a zona norte da cidade, parece bem. De perto, essas manchas, que cobrem toda a estrutura de concreto armado, são a prova de que algo tem que ser feito. Os engenheiros que vistoriam o dispositivo foram treinados pela prefeitura para fazer a inspeção. Logo no começo da avaliação, eles encontraram evidências que podem ser preocupantes. As infiltrações. Mesmo sem chuva, a água chega a escorrer pela viga. Essa análise visual consiste, principalmente, em verificar se o concreto já sente os efeitos das corrosões. É fundamental fazer esse tipo de análise, né, para verificar se há algum tipo de desagregação do material, né, há alguns pontos de estar havendo corrosão e tudo mais. Por isso que é fundamental verificar, bater a marreta mesmo, para certificar esse tipo de situação. Foi constatado, de repente, algum tipo de corrosão, algum vão? Alguns pontos, sim. Sim, mas nada que alarme, deixe preocupado. O viaduto JK foi construído na década de 50. Com quase 70 anos, nunca passou por uma grande manutenção. Os engenheiros explicam que, quando foi erguido, a engenharia da época não tinha a mesma preocupação de hoje, com a drenagem para evitar infiltrações. Embora as marcas estejam bem visíveis, não há riscos imediatos. Você falou daquela escala de 1 a 5. Sim. Nesse primeiro momento, a avaliação que vocês fazem estaria agirando em torno do quê? De acordo com o ponto de vista da funcionalidade, que é o uso do viaduto, ele está em operações de utilização ainda, né? Então, está em torno da categoria 3. Bem aqui, na base dessa estrutura de concreto, fica aquilo que os engenheiros entendem como sendo um problema em potencial. Tecnicamente, eles chamam isso aqui de corrosão na base do pilar. E olha o que aconteceu ao longo dos anos, ó. O concreto cedeu, chegou até a esfarelar e os vergalhões já estão expostos. E isso aqui pode ter sido provocado pela enxurrada, já que o lugar é bastante inclinado, ou mesmo, pasme, pela urina de quem faz as necessidades em locais públicos. Qual que é o grande problema? Esse tipo de corrosão pode estar acontecendo em lugares que não são visíveis, ou seja, dentro do viaduto. Embora as marretadas possam apontar pelo som se o concreto armado está ou não, só uma vistoria muito mais aprofundada poderia indicar se existem corrosões internas. Nesse caso, uma espécie de ultrassom, feito com equipamentos de alta tecnologia, mostraria por dentro as reais condições da estrutura. Essa avaliação mais detalhada deve acontecer. Fazer a verificação até onde o ferro está corroído, se está de uma forma espiente, ainda se está o avanço da corrosão, o tamanho das fissuras, o aparelho de apoio, se eles estão esmagados, se eles estão deteriorados, as condições dos aparelhos de apoio, entre outros elementos. Todo o nosso trabalho será aprimorado, refinado, lá na Secretaria de Obras, e o nosso laudo será encaminhado ao secretário justamente para tomar as devidas providências com relação ao viaduto. Perto dali fica o viaduto João Simonetti, construído na década de 70, que também é outra ligação importante entre o centro e a zona norte. Quem passa por aqui já conhece esses degraus, que na realidade são dilatações dos vãos cobertas com asfalto. Os engenheiros querem saber se, a exemplo do JK, esse dispositivo também apresenta infiltrações. Até junho do ano que vem, a equipe vai vistoriar 12 viadutos sob a responsabilidade do município. Os laudos vão apontar quais reparos precisam ser feitos pela prefeitura antes que os riscos fiquem maiores. Os laudos vão apontar quais reparos precisam ser feitos.